Boa noite aí Rapaziada, passando aqui porque eu só queria entender agora com a confirmação do jogo no Mineirão e tendo o Palmeiras e o Bis no Mineirão e no mesmo dia Atlético Mineiro e Cruzeiro eu queria entender da segurança pública do estado de São Paulo qual é a dificuldade então de fazer o jogo aqui em São Paulo. Vocês preferem colocar duas grandes torcidas viajando por oito horas na mesma estrada tendo que fazer um esquema de policiamento absurdo para que essas caravanas aí não se encontrem todas as situações que podem acontecer nos aeroportos tudo que pode acontecer lá em Belo Horizonte por serem torcidas que têm uma amizade Palmeiras e Atlético, Cruzeiro e São Paulo eu queria entender da segurança pública do estado de São Paulo a não condição ou sei lá se é incompetência ou se é má vontade dos dirigentes aqui se é má vontade do poder público ou o que estão querendo causar com isso tudo também com todo respeito, cara eu tenho uma admiração pelo Dr. César eu sei que essas coisas acabam sendo acima dele algumas decisões mas eu queria saber quem decidiu isso aí quem resolveu isso quem está colocando isso aí em prática que não consegue pensar nas consequências disso não era muito mais fácil fazer esse jogo aqui em São Paulo não é muito mais fácil disponibilizar um dos dois estádios aí no sorteio e fazer o jogo aqui com duas torcidas que seja com tranquilidade vocês preferem fazer isso fora do estado de São Paulo as torcidas viajando na mesma estrada eu estou vendo a rapaziada cotar passagem de avião também 700 reais e de volta ou seja é uma situação até acessível para um monte de gente para milhares de pessoas e vocês estão a polícia de Belo Horizonte está se colocando como competente para fazer dois clássicos seguidos um do outro com essa rivalidade monstra e vocês aqui de São Paulo não conseguem organizar o jogo num estádio aqui vocês devem estar de brincadeira ou vocês estão querendo acabar com as torcidas de novo ou estão querendo que lá em Minas seja a torcida única também é bom que o a sociedade preste atenção nesse tipo de atitude aí cara porque é impressionante eu gostaria que justificassem isso porque são vidas de pessoas aí nas estradas nos aeroportos lá em Belo Horizonte cara, para que isso? eu só queria entender para que isso? para que isso? cadê a palavra correta que se usa para jogos de risco? a prevenção vocês não estão prevenindo nada cara vocês estão tentando fazer com que a coisa aconteça vocês estão forçando para a coisa acontecer impressionante vocês não aprenderam nada de 95 para cá vocês não aprenderam nada é impressionante cara é impressionante e assustador ver tamanho e incompetência está maluco está maluco depois do reclame estão malucos e aí a Legenda por Sônia Ruberti